Professora Vandinha organizando aí a turma aí, galera, ó. Sucesso de Itapipoca do bairro do Cruzeiro. Mulher batalhadeira, guerreira, professora de moral, de caráter. Professora Vandinha, sucesso de Itapipoca. Projeto de Três Tempos, participação da Prefeitura Municipal de Itapipoca, ajudando aqui o projeto, tá de parabéns. E vem uma parceria também do governo, né? Tem a parceria do governo do estado de Ceará. Vandinha, eu tiro o chapéu, você é demais. Só tá aí na batalha aí com essa galerinha aqui, ó. É sucesso, é show, tá de parabéns aqui, ó. É menino demais. É menino. Olha o Dudu aí, ó. Esse é o craque aqui. Esse é o futuro aqui jogador do projeto da Escolinha, da nossa amiga Vandinha aqui, ó, do bairro do Cruzeiro, Itapipoca, Ceará. Olha aí, ó. Olha o Dudu aí, ó. Bota quem, Dudu? Tu é o cara, Dudu. É show, papai. Tamo junto misturado aqui no projeto aqui, ó. Sucesso. Projeto da professora Vandinha, Itapipoca, Ceará. Cuida, galerinha. É show, papai. Barrigo tá fazendo mais uma cobertura aqui ao vivo. O nome do projeto. Olha aí, ó. Projeto em Três Tempos. Organização da nossa, ó, Ceará, governo do estado, secretaria do esporte e juventude. Tá de parabéns. Show, papai. Professor Vandinha, você é sucesso. É sucesso.